Olá pessoal, vamos a nossa primeira aula de disciplina de programação web. Como toda primeira aula de toda disciplina que eu dou, eu gosto de fazer uma aula introdutória, para poder caracterizar o conceito, no caso, se é inteligência artificial, caracterizar o conceito de inteligência artificial, se é web, caracterizar o que é web, o que é programação web, se é programação orientada a objetos, o que é programação orientada a objetos, enfim, dar essa conceituada ou contextualizada, enfim, o que vocês preferirem, sobre o tema da aula, que a gente vai desenvolver ao longo do semestre, e também aproveito para apresentar outras coisas que eu julgo interessantes, por exemplo, eu costumo apresentar o histórico da área, da onde a gente veio, para onde a gente vai, está toda essa evolução, para a gente entender como é que começou, quais foram as evoluções, que ponto que a gente está neste momento e o que vem daqui pela frente. E também aproveito esta aula, já que a programação web é cheia de conceitos, o RI, programação front-end, o que é back-end, tecnologias, enfim, eu já aproveito para contextualizar tudo nessa aula, obviamente que eu não vou conseguir apresentar todos os possíveis conceitos envolvendo web, mas os principais a gente vai dar uma nivelada, e também eu já vou apresentar dentro daquilo que a gente vai trabalhar, o que a gente poderia trabalhar na disciplina, aquilo que de fato a gente vai ver ao longo do semestre, inclusive web 1 ou futuramente web 2, e algumas coisas que eu já falei, isso daqui não cabe na disciplina neste momento, e se você quiser ver por conta ou se especializar mais em alguma coisa, isso daqui a gente vai ver, mas vai ver um pouquinho mais por cima, um pouquinho mais rápido, porque não dá tempo, você pode se especializar também, correr atrás, enfim. Eu começo a aula primeiro apresentando o que é internet, porque costuma se confundir internet com web, o World Wide Web apesar de a definição de internet ser um sistema global de redes de computadores, e o World Wide Web ser a tradução, seria a rede mundial de computadores. Apesar dos nomes serem parecidos, e talvez por isso haja uma certa confusão, eu vou apresentar o que significa um ou o que significa outro. Começando pela internet, o que é internet? Sistema global de redes de computadores, ou seja, onde eu tenho dispositivos com poder de computação, não vou necessariamente, apesar da definição ser rede mundial de computadores, vamos tratar computador como dispositivo capaz de computação, e dentro desse dispositivo capaz de computação, a gente tem os personal computers, os computadores pessoais, a gente tem smartphone, a gente tem tablet, enfim, ou qualquer outro dispositivo que tenha capacidade de calcular, tirando a calculadora, obviamente, que não conecta na internet, com processadores iguais, com arquitetura semelhante ao dos computadores. A internet surgiu lá na década de 60, existiam algumas agências ou institutos de pesquisa desenvolvendo essa forma de comunicação entre os computadores. Dentre as mais famosas, ou entre as mais famosas, nós temos o projeto ARPANET, de Advanced Research Projects Agency Network dos Estados Unidos. Mas existiam outras empresas aí também desenvolvendo o conceito de rede de computadores, vamos dizer assim, paralelamente. Mas essa da ARPANET normalmente é o que o pessoal comenta. No materiais complementares eu deixo um pouquinho de histórico de internet, para quem quiser saber mais quais eram as agências históricas, temos o material complementar. Bom, inicialmente, a internet foi limitada às universidades e instituições de pesquisa, porque justamente foi esta a ideia da concepção da internet, que esses institutos ou universidades pudessem compartilhar informações, consequentemente, conhecimento, consequentemente, avançar mais nas pesquisas. Posteriormente, foi liberado para uso comercial, inclusive, havendo um grande temor na época, falar, pô, será que a rede vai suportar o uso comercial? Porque teríamos mais pessoas na rede e estamos aí até hoje suportando bem, inclusive, cada vez mais veloz. A internet tem várias finalidades, podemos utilizá-la de diferentes formas, inclusive, serviços que antigamente não estavam na internet, passaram a estar na internet. Aqui eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, e-mail. Antigamente a gente enviava carta, agora a gente pode enviar e-mail. Internet sobre voz, antigamente era só pela rede de comunicação do telefone, agora nós podemos utilizar a internet para conversar também, simulando o telefone. Nós temos agora a internet pela TV, o famoso IPTV, podemos trocar arquivos pela internet. Enfim, temos várias funcionalidades hoje em dia para a internet, é o que operam dentro da internet. E aqui eu coloquei algumas estatísticas a respeito dessas funcionalidades, só para a gente ter uma noção deste grande mundo que é a internet. Então, existe uma expectativa para que este ano 2021 nós tenhamos 4,66 bilhões de usuários no mundo conectados à internet. E só no Brasil temos 134 milhões de usuários. Isso nos dá um fator positivo e um fator negativo. Fator positivo, tem gente para caramba usando a internet. Fator negativo, ainda falta gente para caramba ter acesso à internet. Esses números aí normalmente correspondem a uma porcentagem de 56%, alguma coisa nessa faixa dos 50% e 60%, tanto da população do Brasil quanto da população mundial. Acho que no Brasil até pode ser um pouquinho mais, eu esqueci de conferir quanto é a população atual do Brasil, mas acho que está dentro dessa faixa aí, tá? E por dispositivos conectados à internet, nós temos aí, desde os nossos PCs, que foram tradicionalmente utilizados para conectar à internet, tablets, smartphones, hoje em dia a gente tem carro que se conecta à internet, a gente tem geladeira que se conecta à internet, nossa TV, né, se for a Smart TV, ou se você colocar um Chromezinho da vida ali, o Cast da vida, desculpa, Chrome não, é porque chama Chromecast, por isso que eu falei, mas algum dispositivo para fazer o casting aí, a gente tem esse dispositivo conectado na internet também, tá? Bom, e por que que eu resolvi falar tudo isso daí? Porque, né, como eu falei no começo da aula, muitas vezes nós temos a confusão, tá, do termo World Wide Web e da internet, tá? A web, tá, é um pedaço da internet, tá? Porque lembra, tá, que eu falei para vocês, vocês falam, ó, dentro aqui da internet, nós podemos enviar e receber e-mails, podemos nos comunicar com voz, podemos ter IPTV, cada um desses dispositivos faz uso da internet, tá? A web também faz uso da internet, só que a web, tá, ela vai operar sobre um protocolo específico, então, por exemplo, no e-mail tem um protocolo para eu me comunicar, né, para eu trocar e-mails, tá, que é o SMTP, a TV, a transmissão da TV, tem um protocolo específico, que é o IPTV, tá, para trocar arquivos, por exemplo, qualquer exemplo do IPTV, tem um protocolo específico da forma com que eu envio arquivos, tá? A web, tá, ela vai ter um protocolo específico e uma função específica, tá? A priori, hoje em dia, a gente tem um pouquinho, vamos dizer, mais flexibilizado, mas a ideia da web, tá, que foi fundada por Tim Bernsley, que é o pai da web lá em 1989, tá, é permitir com que o usuário, tá, ele consiga navegar por uma coleção de hiper documentos ou das páginas web, tá, e essas páginas web, como eu falei, que o usuário pode navegar, normalmente existem ligações entre elas, por exemplo, tá, vamos pegar, se eu abrir o Globo Esporte, então, vamos colocar aqui o Globo Esporte, vou abrir aqui, nem sei quais são as notícias do dia, e vocês já viram que para navegar na web, estou utilizando um navegador, tá, então, eu tenho um documento, certo, vamos pensar aqui na minha figura, que seja esse primeiro documento aqui que eu estou acessando, e a partir desse documento, tá, eu posso ir para outros documentos, tá, vou pegar algum aqui embaixo, vou acessar a minha página do meu time, tá, colocar aqui São Paulo, eu cliquei no link, eu vou para outro documento, tá, mas perceba que desse documento, eu não preciso navegar somente entre os documentos, tá, deste domínio que eu estou aqui, que é do Globo Esporte.com, se eu quiser clicar aqui para Globoplay, eu posso ir para Globoplay, posso ir para um site de um anunciante, ou seja, eu tenho documentos, eu consigo ir navegando, tá, entre, inclusive, eu posso navegar entre o próprio documento, dar um clique, ele me levar para outra parte do mesmo documento, ou posso navegar por documentos diferentes, então a ideia da web é essa, tá, que a gente possa ter uma coleção de hiperdocumentos, e que nós possamos navegar entre esses hiperdocumentos, esses hiperdocumentos terão diversas funcionalidades, tá, por exemplo, é, artigos científicos, notícias, redes sociais, e essas aplicações que nós já estamos acostumados, tá, porque que eu, é, falei que hoje em dia é um pouco mais flexível por isso, porque a gente pode acessar diretamente, não somente hiperdocumentos, mas já acessar um arquivo direto, por exemplo, uma imagem, um PDF, tá, eu não preciso necessariamente usar o mesmo mecanismo, tá, usar o protocolo que a gente vai ver, que é o protocolo HTTP, só pra trafegar dados de páginas, eu posso trafegar, é, arquivos, como eu falei, eu posso trafegar dados que não necessariamente correspondem a arquivos, ou ao conteúdo de uma página web, então isso é um pouquinho mais flexível, mas a concepção, tá, da web é essa de navegar entre hiperdocumentos, ok, bom, é, e aqui eu faço a comparação, né, de um texto normal para um hipertexto, tá, é, o texto normal, normalmente você vai ter que ir vendo o linear, uma página, depois outra página, ou por parágrafo, ou por sentença, enfim, como eu preferir, e no hipertexto eu posso ir de uma parte, se eu quiser ir pra outra parte, ou se eu quiser ir pra uma outra página pra saber mais, enfim, abrir uma outra página, eu tenho esta navegação, tá, ou esta leitura, o menos linear que eu teria se eu só tivesse, se eu tivesse lendo um livro, né, ou enfim, podendo ser, é, físico ou digital, né, que seria uma leitura mais sequencial, ok, e aqui eu coloquei que é a web, ela corresponde a boa parte do uso, tá, não me comprometi com o volume de dados, tá, mas é o uso da internet, tá, versões da web, nós temos, é, vamos dizer assim, formalizadas três versões, uma quarta, que tem gente que fala que não existe essa definição formal, tem gente que fala que tem, enfim, mas eu coloquei aqui de qualquer forma, tá, a primeira versão da web, ela é muito bem definida, corresponde, obviamente, a gente que é o começo da internet, quais eram as características do começo da internet, que muita gente que está aqui pode fazer, não faz a mínima de ideia, como é que era o começo da internet, eu infelizmente, tenho um pouquinho mais de idade que vocês, eu acompanhei toda essa evolução, tá, é, um pouquinho sofrido no começo, tá, é, mas para a gente que estava vivendo, era tudo muito legal, se vocês hoje em dia forem ver o começo, vocês vão achar horrível, tá, mas vamos lá, é, versão 1.0, as páginas eram, em suma, tá, ou em sua maioria, eram todas estáticas, o que que é estático? Significa que eu não posso atualizar dinamicamente uma página, por exemplo, tá, se eu estou lá no meu Facebook, eu clico ver mais comentários, ele abre ali para mim, aquilo aí não acontecia, tá, inclusive, eu não podia nem postar alguma coisa, não podia nem postar uma foto, não podia fazer nada, apenas o produtor do conteúdo, tá, era capaz de postar alguma coisa, ou seja, não havia alteração na página, a menos que quem produziu o conteúdo fosse lá, abrisse o código fonte da página, colocasse lá o conteúdo novo, salvasse, ou consequentemente atualizasse essa cópia no servidor web, aí sim eu conseguiria ver uma nova informação, tá, então não havia dinamismo, eu não conseguia, inclusive, colocar um comentáriozinho ali, em alguma notícia, e aquele comentário aparecer para mim, tá, então tudo muito estático, muito fixo, tá, um pouco de dinamismo era provida para um mecanismo chamado de CGI, que é Common Great Interface, tá, na qual ele estabelecia meio que uma comunicação, se o usuário, por exemplo, preenchesse um dado no formulário, e enviasse essa informação, esse, né, esse conceito, vamos dizer assim, CGI, iria receber essa informação, iria executar um script do lado do servidor, que ia pegar essa informação, processar e colocar num banco de dados, enfim, ia fazer, enviar um e-mail para algum responsável, enfim, ia fazer algum tipo de processamento adequado, tá, hoje em dia, esse conceito de CGI, ainda pode ser utilizado, mas cada vez menos utilizado, tá, então era só um pouquinho de dinamismo que a gente conseguia, tá, vamos dizer, sites destaques dessa primeira época da internet, nós tínhamos alta vista, acho que ninguém mais ouviu falar hoje em dia, geocities também ninguém ouviu falar, cadê, que era o nosso mecanismo de busca mais utilizado na época, ninguém ouviu falar, hotmail, tá aí até hoje, existindo, é, demonstra, era um conjunto de diretório, de, de tal, diretório, desculpa, digital de páginas do web, que ele categorizava aí, páginas de esporte, páginas, sei lá, de economia, páginas de saúde, tá, ciência, tem tudo bonitinho, clicava no diretório, tinha uma série de, de páginas lá, que pertenciam àquela categoria do diretório, tá, se ia fazendo com uma navegação manual, e o Yahoo também, que era muito forte em termos de serviços, tá, é, de busca também, tanto é que o Cadê, ele era uma empresa do, do Yahoo na época, então coloquei a imagenzinha do Cadê, só para ilustrar, é, e coloquei uma, é, que me marcou muito na época, porque eu achava legal, e hoje em dia não faz quase nenhum sentido, é, a página do UOL, é o universo online, que é portal de, é basicamente, hoje em dia é portal de notícias, né, e alguns outros serviços, mas vamos dizer assim, que a gente acessa mais tempo de serviço, são, as notícias do UOL, tá, vou colocar aqui, só para a gente ver, uol.com.br, só para a gente ver como é que ele vai, que ele aparece, hoje em dia, tá, temos aqui a página do UOL, tá, então tem vários, o portal de notícias, aqui tudo bonitinho, tá, temos alguns produtos, só que nem eu falei, tem o UOLPay, o UOLmail, enfim, tem alguns serviços que ele, é, presta, tá, mas a página inicial, vamos dizer assim, de cara, ele está caracterizado como portal de notícias, e, o universo online, na época, né, nos primórdios, lá no começo, de fato era um universo, ele colocava aqui como se fosse um sistema solar, o UOL aqui no meio, como sendo o centro do sistema, e cada, é, linkzinho, se você quiser saber sobre novela, computadores, internet, enfim, ó, era como se fosse um planetinha no universo, você clicava aqui e acessava o link, esse era o universo online dos primórdios, e por isso o nome do universo online, tá, já no web 2.0, tá, o surgimento do termo, é ali, entre 2003 e 2004, tá, mas enfim, o conceito, né, foi mais ou menos, vamos dizer assim, nessa época, não tem uma data, a partir de hoje, é o web 2.0, tá, os conceitos foram surgindo, e aí foi que foi se caracterizando a web 2.0, é, ela é conhecida já, então, pela interatividade, pela geração de conteúdo da parte do usuário, então, a partir de aí, tá, o usuário foi capaz de gerar conteúdo, tá, por exemplo, nas redes sociais, que ele poderia postar suas próprias fotos, ele podia fazer o blog dele, tá, que ele ia lá, colocasse, ia lá, enfim, postasse, é, o conteúdo a respeito de um determinado assunto, ele mesmo, tá, poderia ir lá, colocar o conteúdo, esse conteúdo já seria atualizado, e todos os usuários, tá, poderiam já ver aquele conteúdo atualizado, não dependia mais de algum produtor de conteúdo, tá, uma empresa, enfim, o próprio usuário foi capaz, então, a partir da web 2.0, de criar seu próprio conteúdo, e aí veio o advento aí, de várias aplicações, dentre as mais conhecidas, as redes sociais, tá, que são tão legais, mas eu ainda acho que vai, é, causar a, vamos dizer assim, a destruição da humanidade, tá, no começo era tudo muito lindo, tudo muito fofinho, hoje em dia você entra na rede social, só tem briga, só tem discussão, mas enfim, a ideia é muito legal, tá, só precisa, precisamos usar ela melhor e mais calmamente, tá, mais pacificamente. Bom, além disso, tá, essa questão do usuário poder interagir mais, interagir, por exemplo, inclusive colocar uma revisão de produto ali, se ele quiser, é, teve um surgimento de algumas tecnologias, tá, que aumentaram, vamos dizer assim, deram mais prazer, pros usuários a esteeminha, os web, que até então era muito, é, não eram tão bonitos, tão interativos assim, tá, e aí tinha um conceito, tá, é, que é o AJAX, que ele meio que deu uma revolução na parte de navegação web, por quê? tá, vou pegar um exemplo do chat, chat dual lá dos, dos primordios, tá, não existia a possibilidade, tá, de você carregar uma única, um único trechinho da página, por exemplo, você tá lá no Facebook, tá, ah, eu quero ver mais comentários dessa publicação, você clica lá, o Facebook vai lá, puxa mais comentários, exibe pra você na telinha, ou naquele trechinho da tela mesmo, tá, é, se você tá no, no chatbot, você clicou lá, pá, já atualizou o chatbot, atualizou a parte que tá mostrando o chat, né, o chat, o chatbot, enfim, atualizou aquela partezinha que tá mostrando o chat ali pra vocês, tá, antigamente não tinha essa possibilidade, antigamente era atualizar a página inteira, então se eu tava no chat, lá do UOL, por exemplo, na hora que eu enviasse uma mensagem, recarregava a página inteira, a página sumia, voltava e aparecia o conteúdo, tá, se eu quisesse ver comentários, é, ah, mais comentários, clicava, carregava a página inteira e me trazia mais comentários, tá, então, é, não existia essa parte de, atualização, chamada de atualização assíncrona, tá, que eu posso atualizar somente um, um trechinho de página, e que foi possível pelo Ajax, que é o assíncrono JavaScript, NXML, e a gente vai ver isso, é, ao longo da disciplina, além de, é, surgimento aí de, é, frameworks JavaScript, tá, a gente não vai ver framework JavaScript ainda nesta disciplina, mas que facilitam você, é, programar essa parte de interação com o usuário, responder a ações, é, do usuário, tá, um pouquinho mais fácil, você consegue programar mais fácil, você consegue programar mais coisas, ou programar melhores iterações, enfim, tá, aumentar o, o prazer do usuário ao utilizar a sua página, tá, e também houve um uso mais intensivo de acesso ao banco de dados, tá, do que de ficar, simplesmente, gerando páginas estáticas, inclusive, é, vários sistemas, né, que atualizam, páginas, por exemplo, notícias, fóruns, etc, na verdade, não tem uma página para cada item, tá, ele tem essas informações gravadas no banco de dados, e um template da página, na hora que você quer acessar um determinado assunto, notícia, ele vai lá, puxa o conteúdo da notícia no banco de dados, e coloca nesse templatezinho da página para você, tá, bom, aplicações oriundas, então, deste conceito de Web 2.0, nós temos aí, podcasts, lives, blogs, chats, sistema de distribuição de informações, que é o RSS, RSS, votações e petições web, redes sociais, o próprio Moodle, tá, que a gente usa para, é, disponibilizar material didático, tá, é, se não tivesse a Web 2.0, eu teria que criar uma página para cada material didático, enfim, ter essa opção lá, coloca o arquivo, faz isso, enfim, toda essa facilidade que a gente tem com a Web 2.0, tá, como eu falei, só quem viveu sabe o quão bom que é a Web 2.0, quem viveu a Web 1.0, sabe, o quão bom é a Web 2.0, e aí, com o surgimento da Web 2.0, né, nós tivemos aí, como eu falei, redes sociais, enfim, o próprio usuário pode criar conteúdo, e aí, a gente tem o exemplo da Wikipedia, que os usuários podem ir lá, e ficar editando o conteúdo, enfim, temos várias aplicações, inclusive o próprio chat, é união do disso, né, já que o chat tem que ser atualizado dinamicamente, como a consequência da Web 2.0, e aqui eu fiz questão de colocar algumas imagens, né, das mais antigas possíveis da Web 2.0, como que era o YouTube, a Wikipedia ficou mais bonitinha, mas até que não mudou tanto, é, como que era o bate-papo, chats, enfim, tinha nem WhatsApp na época, tá, gente, é, coloquei alguns exemplos aqui da Internet 2.0, tá, nós temos também a Internet, ou Web, eu falando, ah, não uso internet com Web, tá falando de Internet no lugar da Web, né, temos a Web, tá, 3.0, conhecida como Web Semântica, tá, e qual que é a ideia de Web Semântica, sempre que falar de Semântica, tá, tente, é, substituir ou pensar como entendimento, tá, então, se eu tenho algo que é semântico, eu tenho algo que é mais fácil de entender, que eu dou significado, tá, esse vai ser o uso nosso da Semântica, tá, então, é, por exemplo, se eu falar manga, manga, pode ser manga de fruta, pode ser manga de camisa, mas, se eu tenho alguma, alguma informação extra, tipo, manga é uma fruta, pô, já sei que, né, coloquei uma informação extra, eu já consigo interpretar ou desampegar o que que é aquela manga, tá, é, manga, né, sei lá, vestimenta, por exemplo, tá, eu já sei que aquela manga que eu tô falando é de uma manga de roupa, tá, então, sempre que a gente falar a palavra semântica, significa colocar um entendimento a mais ou facilitar o entendimento, é, nesse caso, tá, da web semântica, tá, a ideia é que o computador, ele consiga interpretar melhor as coisas, por exemplo, tá, ao invés da, da busca ser apenas baseada por palavras-chave, ela tenta entender, de fato, o que que significa aquela string de busca que você tá colocando, exemplo, tá, se eu colocar lá, é, capital do, peru, por exemplo, capital do peru, eu, o ser humano, eu entendo lá que é de, mano, só que se eu for considerar apenas palavras-chave, pra tentar extrair o resultado dessa busca, as páginas, pode ter um texto lá falando que tinha criação de peru, na capital do estado de São Paulo, perceba que, peru, capital do, capital do peru, essas palavras, todas apareceram no texto, tá, mas, será que era isso que o usuário queria, ou ele queria, de fato, o texto sobre a capital do peru, no sentido de uma, uma cidade que é capital de um país chamado peru, tá, então, a ideia é que se você digitar essa string, né, a partir de capital do peru, ou, ah, o seu mecanismo de busca seja inteligente o suficiente pra saber o que que aquela sequência de palavras significa, e não apenas tratar aquela sequência de palavras, palavras de maneira individual, independente, ou sem qualquer tipo de significado, tá, também há uma questão envolvendo, tá, você tentar capturar melhor a preferência do usuário, tá, pra na hora de responder alguma coisa, tentar interpretar aquilo que o usuário digitou, interpretar de acordo com a preferência, ou responder também de acordo com a preferência do usuário, por exemplo, aqui eu fiz um, um exemplinho pra vocês, se eu digitar no Google também vai aparecer, tá, posso até colocar em tempo real, se eu colocar aqui, ó, São Paulo, esse São Paulo, eu quero me referir à cidade de São Paulo, eu quero me referir ao time São Paulo, eu quero me referir ao santo São Paulo, tá, como a minha preferência aqui é time de futebol, porque ao longo das minhas interações com o Google, eu procurei o time de futebol São Paulo, ele já interpretou que São Paulo significa o time de futebol, e já tá trazendo informações, é, infelizmente não foi um bom dia pra eu procurar sobre o São Paulo aqui, é, mas, ele já traz informações sobre o São Paulo pra mim, tá, voltando aqui, então, como características da web 3.0, opa, deixa eu ampliar aqui, enquadrir de novo, tá, nós temos aí, inteligência artificial, processamento da linguagem natural, tá, processamento da linguagem natural, conjunto com, inteligência, com técnicas, da inteligência artificial, vão conseguir pegar essa sequência de palavras, e extrair o significado dessas palavras, tá, temos também aí, apesar de estar tão envolvido com a semântica, tá, mas, como característica desse período da web 3.0, é, uso de tecnologias 3D, então, a gente consegue fazer tours interativos dentro de museu, ver um produto que a gente quer comprar, por exemplo, um carro 3D, entrar dentro do carro, sair do carro, enfim, exploração geoespacial, como a gente vê no Google Maps, tá, e nós temos também, como característica desse período, a ubiquidade, tá, que nós temos diversos dispositivos conectados na web, podendo acessar, é, serviço de qualquer lugar, por exemplo, é, se eu quiser ligar a luz da minha casa, o ar-condicionado da minha casa, etc, se eu tiver lá na UFMS, se eu tiver esses dispositivos conectados na internet, por exemplo, eu consigo fazer esse tipo de coisa, tá, e aí nós temos a web 4.0, tá, é, como eu falei, tem gente, né, não distingue tanto a 3.0, da 4.0, mas enfim, quem caracteriza a web com 4.0, caracteriza que é uma web que a gente vai ter cada vez mais uso intensivo de inteligência artificial, tá, justamente para fazer essa navegação, enfim, acessar dados, puxar dados, é, por meio da web, tá, inclusive, um aumento na interação entre máquina e computador de maneira mais fácil possível, temos um exemplo aí, que caracteriza nesta, nesta etapa, vamos assim dizer, eu só coloco a Alexa, por exemplo, você fala, Alexa, me compra tal coisa, Alexa vai lá e compra tal coisa para você, é, marca um compromisso no dia tal, na minha agenda, vai lá e marca um compromisso no dia tal na sua agenda, então, seria um exemplo do uso, tá, massivo de inteligência artificial, fazer reconhecimento de voz, por exemplo, tá, e fazendo operações dentro da web, porque a hora que você vai comprar alguma coisa, você está comprando na web, a hora que você vai colocar um item na sua agenda, você está marcando a sua agenda, que está disponível na web, tá, então, seria esta a caracterização, tá, cada vez mais computação presente na nuvem, tá, menos coisas no seu computador, menos aplicativos desktop no seu computador, e mais na nuvem, para você ter acesso de qualquer lugar, e cada vez mais, orçamento de big data, para, né, aprender suas preferências, fazer recomendações mais adequadas, e assim por diante, ok, bom, aqui, eu deixo um cronograma, cronograma, uma árvore, um mapa de conhecimento, tá, mostrando aí as características, tá, de cada um, tá, cada uma das versões da web, para vocês poderem fazer uma comparação entre essas áreas de maneira mais rápida, ok, bom, é, vou parar o vídeo aqui, e em seguida, né, eu vou mostrar quais são as características, motivar para o uso da programação web, quais são as características, e, depois nós voltaremos também com as tecnologias e conceitos que a gente vai utilizar dentro da programação web, tá, então, até o próximo vídeo. tchau, tchau,